E a rádio romã, a rádio mais romântica do planeta, apresenta para todo o Brasil uma cantora que vai interpretar músicas de um espetáculo que está em São Paulo, um espetáculo chamado Balagandã, Balangandã. Essa cantora vem para cá agora cantar para vocês todos os sucessos que todos conhecem da saudosa Carmen Miranda. Na Osete! Esta buzina não tem bom som Eu gosto mais da que faz assim, conforme Mas não avante, olha o final Pode partir o diferencial Os teus olhos que me disseram pode entrar Acelerei, não é possível mais parar Eu tenho mais burras que um trampolim A tua boca é um precipício para mim Não faz assim Quando passarmos lá no Leblon Pra tu uma vez vou fazer assim, conforme Mas eu não lembro Eu tenho mais burras que um trampolim 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 Não tenhas medo que eu sou bom na direção Não corro muito e ando sempre em minha mão Queres fazer o seu ponto? É, mas eu não vou nessa conversa de ponto bom Deve ser muito divertido, não fui assistir a interespetáculo meu ainda Mas deve ser muito divertido Ah, é muito divertido O público está gostando, está fazendo sucesso Está indo muito bem Esse repertório é maravilhoso São compositores que naquela época da Carmen Milana faziam um grande sucesso Assis Valente, Braguinha Braguinha, Dorival Caymmi, Ari Barroso E foram os responsáveis pela existência dessa Carmen Miranda O próprio Caymmi, o que é que a Baiana tem O Caymmi viajou há poucos dias aí Esse foi no Combinado, quase 100 anos Maravilhoso ele Mas ele que fez a Carmen aparecer a primeira vez O que é que a Baiana tem Aí ela pegou no Breu e foi lá para os Estados Unidos e tal Pois é E me diga uma coisa, vocês vão viajar com esse espetáculo? A intenção é viajar? A intenção é viajar A gente vai voltar A temporada em São Paulo foi tão boa Que a gente vai repetir agora em novembro Mais duas semanas lá no Teatro FECAP E depois a gente pretende... No Rio vocês não fizeram ainda? Fizemos já Já fizemos E a repercussão no Rio? Foi muito emocionante, né? Fazer esse espetáculo no Rio Propriamente Uma delícia, né? Sabe que falando em Rio e falando nesse espetáculo Primeira música que você cantou Fon, Fon Eu me lembrei até de um caso De um caso De um caso cantado, né? Um amigo meu Eu estava começando a carreira Eu tinha 22 anos Gostava de tomar uns penguinhos aí Nos bares da vida E encontrei um amigo E ator Chamado Geraldo Gamboa E ele me contou que o Noel Rosa O grande Noel Rosa Teria feito uma música Para ele cantar Travesti Num espetáculo Teatro de revista Teatro de mulher Aquele tempo Travesti Era uma coisa só de teatro de revista Sabe? E o... Ele falou Noel, faça uma música para mim Na hora lá eu canto Travesti E o Noel fez uma música E me parece que só eu sei essa música E o Gamboa Porque eu nunca vi gravada Até vou gravar essa música Chama o Tal da Barata Barata era aquele carrinho Baratinha Que tinha esse fomfom Essas buzinas Que eles fizeram aí, né? E o... A musiquinha era interessante Porque ele cantava isso de mulher Ele era assim Lá no meu bairro Eu sou o Tal da Barata Sou o Tal das Garotas E desacato E ninguém pode me fazer concorrência Porque a cadência que eu tenho É outra E as morenas de lá Me apelidaram Garoto gostoso De açúcar na boca O meu açúcar É um açúcar refinado Em toda a praça ele é Muito cotado O mulherio vai um bocado por mim Que culpa tenho eu de ser gostoso assim? E quando eu boto Meu cupê lá na avenida A rua toda fica Muito florida Parece que tem mel pelas calçadas E que ao invés de abelhas São mulheres extasiadas Meu Deus do céu Que marmelada Isso é Noel Rosa Entre esse tempo que você está cantando Palma Noel Rosa Essas músicas que você está fazendo Que você está resgatando Que eram sucessos Feitos por Carla Miranda Na voz dela E sucessos de grandes compositores Que muita gente Ninguém livre do compositor Vamos cantar outra dela Vamos cantar Do sucesso lá O que você vai cantar agora? Vou cantar Toradas de Madrid Toradas de Madrid Todo mundo vai cantar junto Quer ver? Vamos lá? Vamos lá Ela é uma marchinha Que fez um grande sucesso Do Braguinha Isso Vamos nós Toradas de Madrid Naozete e essa cambada aqui Um, dois, um, dois, três, quatro Um Paratimbo Um Paratimbo Um Paratimbo Um Paratimbo Um Paratimbo Eu fui as procuradas de Madrid Um Paratimbo Um Paratimbo E quase não volto mais aqui Pra bem feliz Deixar ser um Paratimbo Um Paratimbo Eu fui as namoradas de Marcos 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 Aplausos Eu fui as namoradas de Marcos Eu vou-me embora Eu fui as namoradas de Marcos Eu fui as namoradas de Marcos Eu fui as namoradas de Marcos Com o meu coração Eu fui as namoradas de Marcos 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 Eu fui as namoradas de Marcos